E aí, como é que é? Eleva a nós, hein? E aí, quero ver quem vai, quero ver quem vem nesse balão Quero ver quem vai, quero ver quem vem nesse balão E aí, quero ver quem vai, quero ver quem vai, quero ver quem vem nesse balão E aí, quero ver quem vai, quero ver quem vem nesse balão E aí, quero ver quem vai, quero ver quem vem nesse balão Só saio nessa praça, depois que eu levo a passar Vou deixar chover, vou deixar molhar Vou deixar chover, vou deixar molhar Só saio nessa praça, depois que eu levo a passar Saiu da sapata, depois que o leva a passar